Quem sabe no futuro a gente não vai ter. Então vamos dar início a nossa live, tanto aqui como no YouTube. Vamos iniciar mais um aprisco. E eu quero dizer, seja bem-vindo ao aprisco, onde pastores e líderes são ovelhas. Aqui a gente conversa sobre como ter um ministério frutífero através de uma liderança bíblica, saudável e descomplicada. Para quem não me conhece e está me assistindo aí depois, ou entrando a primeira vez, eu sou o Matheus Maia, sou mestre em teologia do cuidado pastoral, sou também pastor da Igreja Batista Central de Nova Lima. E hoje nessa live, nesse episódio muito especial, nós vamos falar sobre como estabelecer prioridades. E vamos ver aqui um case bíblico relacionado à vida do rei Ezequias, lá em 2 Cronicas. Mas antes eu quero dar uma informação muito importante. Quinta-feira agora, dia 7, nós vamos fazer o lançamento do workshop Liderança Relacional. Eu vou dar ali um aulão e nós vamos ter ali um bate-papo sobre os princípios de uma liderança saudável. E está muito bacana, gente. Hoje, boa parte do dia, nós ficamos trabalhando em cima do tema, a partir de uma pesquisa que nós fizemos com os pastores. E se você ainda não recebeu o link para este evento, que vai acontecer quinta-feira agora, de noite às 20 horas, eu quero te pedir, vá na bio, tem um link lá. E a partir desse link, você vai ser cadastrado automaticamente para receber os comunicados desse workshop. Vamos falar sobre a natureza da liderança, sobre formas de liderar segundo o relacionamento de Jesus. Está bem caprichado. Deixa eu beber minha água aqui. Porque aprisco também é beber das águas tranquilas para refrigerar a alma. Joia! Então, convido outras pessoas também para estarem, para entrarem nessa live. Hoje a nossa divisa está lá em 2 Cronicas, capítulo 29, dos versos 1 até o verso 11. Vamos ler esse texto aqui, então, rapidinho, sobre a vida do rei Ezequias. Diz assim, 2 Cronicas 29, de 1 a 11. Você que está acompanhando comigo. Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Sempre Davi como referência. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor, e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na Praça Leste, e lhes disse, Escutem, levitas, santifiquem agora si mesmos, e santifiquem a casa do Senhor, Deus, e seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram o incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas, e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros, e queimarem incenso. Para quem entrou agora, a gente está lendo, em 2 Cronicas, capítulo 29, de 1 a 11, e estamos falando de um case bíblico, sobre estabelecer prioridades, a partir da vida do rei Ezequias. Queridos, Ezequias foi filho e sucessor do rei Acás. Infelizmente, um rei muito mau. Talvez o pior apóstata de Israel. O que é ser apóstata? É aquele que se desvia dos caminhos do Senhor, que vive em apostasia. Ele ofereceu o seu filho aos reis pagãos, quando ele estava lá apertado, quando ele se viu ameaçado. Depois ele fez uma aliança com o imperador Assírio. Mesmo o profeta Isaías dizendo para ele, olha, você não precisa disso. Fazer uma aliança com os pagãos. E ele pegou os tesouros do templo, para subornar o imperador Assírio. Miquéias também, que foi um profeta a seu tempo, falou, dizendo, olha, você precisa se arrepender dos ídolos, dessa idolatria, mas ele não deu ouvidos. Mas olha, diferente dele, o seu filho seguiu os caminhos de Davi. Com 25 anos, ele começou a reinar na cidade de Jerusalém. E ele conhecia a história dos seus antigos líderes, que na sua maioria se afastaram do Senhor, trazendo cultos, pagãos, estranhos, aquilo que o Senhor tinha ensinado ao seu povo. Ezequias, ao contrário, fez diferente. Ele rejeitou todo tipo de idolatria e tomou medidas para eliminar essa idolatria do meio do povo. O seu reinado foi considerado um dos maiores do reino de Judá. Ele reinou ali 715 a.C. até mais ou menos 687. E no verso 3 desse texto que a gente acabou de ler, fala que ele começou a empreender esforços para restaurar o culto e os fundamentos religiosos de seu povo. Sabe, um bom líder é sempre um empreendedor. É alguém que dá ouvidos a Deus quando a gente fala de um líder cristão e obedece o seu chamado, planejando, construindo, caminhando e guiando com o povo. E mesmo quando não há recompensas, ele sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Ele quer fazer algo grande, algo para glorificar o nome do Senhor. Sabe, eu penso que como líder, nós não precisamos ficar preocupados em ser reconhecidos, em ser adulados, em aplausos das pessoas. Mas sim, nós precisamos ter como alvo fazer algo relevante. Sabe, isso é legítimo. E Ezequias deixou as suas impressões aí na história, deixou uma marca na história, porque ele ouviu a voz de Deus e ele estabeleceu novamente os fundamentos da lei para o seu povo. E hoje a gente está falando sobre estabelecer prioridades. O que é essa história? O que a gente acabou de ler aqui tem a ver com prioridades? Isso vai servir tanto para você que ainda não é líder, que está, talvez, procurando ser um líder, aonde você estiver, porque a gente entende que a Bíblia, apesar de ter como foco mostrar o plano de Deus para o homem, dizer da história, como que Deus se revelou a partir da história e tem um plano para o homem, ela também traz conselhos de administração, conselhos para que a gente lidere bem. E o que não é estabelecer prioridades? Estabelecer prioridades não é fazer o que é prioritário para o seu próprio bem, o que traz mais vantagens para nós. Na verdade, isso é até o contrário. A gente pode dizer que isso é individualismo. E talvez até individualismo utilitário, ou seja, aquelas pessoas que perguntam, o que eu vou ganhar com isso? E se forem ganhar alguma coisa, elas fazem. Se não forem, elas não fazem. Queridos, Deus não trabalha sozinho. Ele tem o Espírito Santo e o Filho, Deus Filho com Ele, Jesus Cristo. E Ele também não te fez um pastor, um líder, para fazer o trabalho solo, dar conta de tudo. Ele vai se revelar no meio da congregação. E antes de partirmos para a execução de um plano, nós precisamos definir claramente quais são as prioridades. Então, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que deve vir em primeiro lugar. É o que deve ser executado antes de tudo. É dar preferência, dada relativamente ao tempo de realização. E a gente pode encontrar aqui, nesses 11 versos de 2 Cronicas 29, três atitudes que nos ajudam a estabelecer prioridades. Vamos descobri-las agora? Se você quiser abrir o texto aí, ir conferindo, ir marcando, ir anotando, é muito bom. Então, vamos olhar aqui para os passos que Ezequias tomou. Em primeiro lugar, do verso 5 até o verso 7. Vamos ler de novo. Diz assim, ele trouxe os sacerdotes e os levitas, no verso 4, e lhes disse, escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram o incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Então, a primeira coisa que ele fez foi levantar dados. Ele levantou informações a respeito da situação que se encontrava o povo de Deus. E o que ele encontrou ali? Uma decadência moral e uma decadência espiritual. E nos parece também que ele investigou o passado. Ele conhecia o passado. Aquilo que os seus pais, os seus avós, os líderes que vieram antes deles, fizeram. A gente só vai poder diagnosticar o presente, a realidade, se a gente fizer um levantamento do passado. O passado é importante, a história é importante, para nos revelar as causas, para nos ajudar a fazer um diagnóstico. E foi a partir desse levantamento de dados, conhecendo a história, que ele tomou a segunda medida, que ele agiu, num segundo passo aqui, que a gente aprende com ele a estabelecer prioridades. Ele fez um diagnóstico. O verso 8 e 9 fala desse diagnóstico. Ele diz ali, do verso 5 ao 7, que os seus pais fizeram o que era mal, e já pediu os sacerdotes e levitas para santificarem. Mas aqui ele percebe por que eles estão vivendo aquela situação hoje. Ele diz assim no verso 8, Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. E essas pessoas então se transformaram em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Ou seja, eles estavam passando por aquelas situações, hoje, os filhos morrendo, as mulheres indo para o cativeiro. Aqui ele entende o problema que o povo vive. Ele então identifica as causas, as raízes de tudo. Olha, ele é um homem que teme a Deus e por isso consegue enxergar qual que é a raiz do problema. E a gente sabe que a raiz maior ou primeira de todos os problemas é a depravação total do homem. é a decadência do homem. Ou seja, hoje a gente sofre com problemas sociais, com problemas econômicos, com problemas materiais, com doença, mas a raiz de tudo é a desobediência a Deus. Isso tudo foi fazendo com que tudo que há de ruim no mundo entrasse. Tudo que há de impuro, sujo, entrasse. e por causa disso hoje nós sofremos de muitas situações. Então essa foi a segunda atitude de Ezequias, o rei Ezequias. Primeiro ele fez um levantamento de tudo que estava acontecendo. Depois, ele fez um diagnóstico. Em terceiro lugar, lá no verso 10 até o verso 11, ele tomou uma decisão. Diz que, Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Verso 10. Para que o furor da sua ira se afaste de nós. E ele conclama o povo então no verso 11, dizendo, Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Depois de levantar os dados, fazer o diagnóstico da situação deles, ele toma uma decisão. O líder sempre precisa tomar uma decisão. Ele precisa intervir diante da situação. Uma boa liderança não pode ser estática, passiva. Ela precisa tomar uma atitude. Ele não protelou mais. Ele agiu. Ele foi pontual para que uma reforma pudesse acontecer no seu tempo, no meio do seu povo. E o que ele fez de imediato que a gente percebe no texto aqui? Ele reuniu seus colaboradores diretos. Ele chamou ali os levitas, ele chamou os sacerdotes e ele expôs toda a pesquisa, todo o diagnóstico e conclamou-os a se levantarem. Sabe? A questão de priorização se passa por esses três princípios. e é muito importante no meio cristão a gente não materializar aquilo que é espiritual e nem espiritualizar aquilo que é material. Muitas vezes as pessoas dizem assim, tudo que eu preciso é Jesus. Amém. Ele é realmente a nossa fonte. Ele é realmente aquele que nos dá a vida e sem ele nada nós podemos fazer. Só que depois que nós temos essa consciência e nos entregamos a ele, nós precisamos agir. E nós precisamos treinar as pessoas na igreja. Sabe? Todas as pessoas na igreja precisam ter uma visão clara de um caminho a percorrer para o crescimento. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa prioridade na igreja parte do princípio no investimento de pessoas e não de estrutura, de tecnologia, de performance. Todas essas coisas são bacanas. É bacana a gente ter uma igreja com uma estrutura de salas, com uma estrutura que trata o som e esse som fica melhor, com os melhores instrumentos, os melhores bancos. Mas se nós não temos isso, isso não pode ser impedimento para a gente avançar. Por quê? Porque isso não é prioridade. A prioridade são pessoas e uma prioridade dentro dos propósitos de Deus. E Ezequias nos mostra aqui o princípio da nossa ação. que deve ser restaurar o caminho das pessoas, ajudar as pessoas a avançarem, ajudarem as pessoas a saírem de uma condição de depravação, de desobediência, de rebelião. As pessoas precisam entender dentro da igreja que há só um caminho e que a base da igreja não são seus programas, não são as bênçãos. Outro dia eu falei isso aqui, que Deus não precisa provar o amor dele nos dando as coisas. Ele já provou o amor dele nos resgatando pelo poder da cruz. Se doando naquela cruz para nos salvar. Então a base de tudo é Cristo, o caminho de tudo é Cristo, a pedra fundamental é Cristo. E quando nós entendemos esses princípios, nós temos facilidade para estabelecer prioridades. As prioridades precisam seguir os princípios, os propósitos de Deus. por isso discernindo os caminhos de Deus, nós vamos definir as prioridades. E não o contrário, eu vou definir aquilo que eu vou fazer para me levar ao caminho de Deus. Tem gente fazendo o contrário. E quando a gente sabe os caminhos de Deus, nós podemos perguntar, por onde que eu vou começar? Imagine se o rei Ezequias começasse aqui pelo que fosse estético. Se ele então visse lá o templo, não. A primeira atitude que nós precisamos tomar aqui é reformar os guarda-roupas dos levitas. Comprar roupas novas para os levitas. Comprar roupas novas para os sacerdotes. Ah, nós precisamos reformar todas as paredes, colocar uma cobertura diferente, cortinas diferentes, novos utensílios que tinham sido roubados pelo seu próprio pai, para subornar o imperador assírio. Não, ele não começou por aquilo que era estético. Ele começou pelo essencial. Tanto que lá no início diz que ele abriu as portas do templo. E essa abertura das portas do templo e renovação fosse para que as pessoas pudessem entrar. Para que os levitas e sacerdotes pudessem iniciar o seu trabalho. Gente, seria muito fácil ele fazer algo bonito, como a gente vê os políticos hoje fazendo. Vamos fazer a obra porque a obra dá voto. A obra da estrada, da ponte, essa daí é vista da praça, é vista por todo mundo, mas o saneamento básico, a educação, não traz retorno direto. E ele não era desse tipo político, que fazia politicagem, desse tipo de político, porque a política devia ser boa. mas ele não fazia politicagem. Então, ele escolheu as pessoas certas, na hora certa, ele escolheu fazer o que era prioritário no momento. Tanto é que ele abre as portas e chama os levitas, e chama os sacerdotes, e coloca tudo para eles. E olha, ele foi até inteligente em não chamar o povo todo. Ele chamou aqueles que interessavam no assunto, na reforma que ele estava fazendo. Porque se ele chamasse o povo todo, de repente o povo poderia discordar dele, poderia começar a murmurar, o povo então poderia começar a ficar ansioso. E a Bíblia fala aqui que no primeiro mês ele já conseguiu reparar as portas da casa de Deus. Ele tinha uma visão estratégica, uma visão profética, ou seja, ele sabia aquilo que estava no coração de Deus. E ele aplicou isso. Quando a gente lê esse texto aqui, a impressão que a gente tem é que ele já tinha um plano em mente. E ele já tinha estudado, ele já tinha orado, ele já tinha investigado. Que princípios bacanas, né? Vamos aplicar então esse princípio na nossa vida, vamos pegar uma situação, às vezes sua agenda está confusa, siga esses passos aqui de Ezequias. Como que eu posso seguir, Pastor Matheus? Vamos ver, olha, primeiro ele fez um levantamento, né? de tudo que estava acontecendo. Lixe tudo que você precisa fazer. Faça um levantamento, de todas as suas atividades, tudo que você está fazendo durante a semana, para que você tenha uma ideia do volume, de quais são, e de repente você pode depois que levantar, fazer um diagnóstico, como ele fez. Ou seja, separar elas por ordem de prioridade, né? E como que eu faço isso? eu tenho três perguntas para te dar aqui. A primeira delas é, o que é essencial? Ou seja, o que só você pode fazer? Só você pode, né, dar atenção para os seus filhos, para a sua esposa, né? Só você pode trabalhar, porque o emprego é seu, talvez você somente trabalhe na sua casa, né? Isso que só você pode fazer, e como pastor? Só eu vou pregar, tem cultos que eu preciso pregar, só eu vou treinar os líderes, só eu vou dar as diretrizes para o ensino da igreja, né? Algumas visitas especiais, programações, só eu posso fazer. Então, isso você precisa manter na sua agenda. Aí, depois você pergunta, primeira é, o que que só eu posso fazer? E você para, o que que outras pessoas podem fazer no meu lugar? Às vezes, em casa, você está fazendo tudo, e aí, para todo sobrecarregado, existe um folgado, né? Quem não trabalha, atrapalhe. Se os seus meninos já têm uma certa idade, cinco, seis anos, eles já podem ajudar guardando sapatos, eles já podem ajudar guardando algumas compras, né? Que não são tão pesadas, guardando algumas vasilhas, né? Claro que eles não vão ficar trabalhando uma hora, né? Mas coisas de cinco minutos, de dez minutos, algumas atividades durante o dia, para não ser pesado para você. E assim, você vai ensinar para eles, né? O valor, né? Do trabalho, o tanto que a gente precisa, né? É fazer para cuidar de uma casa, e eles vão estar sendo emocionalmente maduros com isso. Tem uma pesquisa que fala sobre isso. Então, o que que outros podem fazer no seu lugar que você está fazendo? Lixe essas coisas, né? Fazer exercício físico é só você mesmo que pode fazer. Comer é só você mesmo que pode fazer. Agora, se você estiver comendo muitos, você pode dividir a sua comida com outros, né? Outros podem fazer no meu lugar. Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, né? O que não é essencial? O que eu não preciso fazer? E isso você então, assim, a gente vai elegendo, né? As coisas que são importantes, das coisas que são urgentes, das coisas que são temporárias, e depois tomar uma decisão, né? Qual decisão? Fazer uma nova agenda e de ser fiel a ela e de seguir e de não se auto sabotar. Então, para a gente poder estabelecer prioridades, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos parar tudo e fazer dever de casa. uma outra coisa importante na priorização, né? É estabelecer prazos. Nós precisamos, né? Definir um prazo para cada tarefa, isso vai te ajudar a cumprir o cronograma. Precisamos também ser realistas, às vezes tem pastores, líderes ou pessoas, né? Pais de família que têm sonhos e planos que são muito grandes, são, sabe? inatingíveis. Por favor, cuidado. as vezes as coisas vêm para ocupar seu tempo, você faz um financiamento de uma casa enorme, você já estava num lugar confortável, dava para suportar por um tempo maior, e aí quando vem a conta, você se mata de trabalhar e perde a vida, né? Jesus até diz, no princípio que ele diz, o que adianta você ganhar o mundo e perder a alma? E o sujeito corre, 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 quando ele chega lá na frente, quer der a alma, né? Se perdeu lá atrás a quilômetros, de distâncias, é importante para a gente estabelecer prioridades, criar um plano de ação, elaborar, né? Um plano detalhado para entender qual que é o tempo certo de cada coisa, para entender quais os recursos que nós temos, também nós precisamos compartilhar as nossas as nossas agendas, compartilhar, né? As nossas metas com grupos de interesse, porque dali vão surgir pessoas para ajudar, pessoas para nos aconselhar. Acima de tudo, queridos, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, né? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E Deus vai nos dar paz para fazer certas coisas e também vai nos incomodar para não fazer. Vai abrir e vai fechar portas e nós precisamos perceber a ação dele e permitirmos ser controlados por ele. Eu sempre digo isso, né? Que está na moda hoje falar. Ah, Deus está no controle de tudo. Bacana, está mesmo. Mas será que ele controla as suas ações? Será que ele controla a sua vida? Será que ele controla a sua agenda? Será que ele tem te ajudado, né? E você tem percebido que ele ajuda sempre, né? Mas você tem permitido a ajuda dele para estabelecer prioridades? Sabe, nossa vida é dele. Nada do que fazemos é para nossa própria glória. E quando nós percebemos que não somos apenas mordomos, administradores daquilo que ele entrega nas nossas mãos, fica mais fácil da gente poder viver descansado. Então, queridos, esses são os três princípios, e aí eu dei mais algumas dicas encontrados na Bíblia que Isaías ou Ezequias usou para poder trazer de volta o culto, para poder fazer uma reforma no seu tempo. Porque a lei tinha sido esquecida, Deus tinha sido abandonado, os cultos pagãos estavam ali dentro da sua cultura, e ele então se levantou com um plano inteligente, um plano bem pensado, estabelecendo o que fazer a cada momento. E assim nós chegamos ao fim de mais uma live, eu quero agradecer aqui algumas pessoas que eu vi entrando, o Gleison, a Kátia, o Sidney, o Adler, o Rodrigo, a Neuzeli, a Lilian, lá do Rio Grande do Norte, Riachuelo, que bacana, e você que está podendo agora assistir essa live e levar isso, aplicar isso para a sua vida, aplique mesmo, seja praticante da palavra e não somente ouvinte. E eu quero, antes de terminar, fazer um convite novamente para o nosso workshop, que acontece quinta-feira agora, às 20 horas, é o workshop Liderança Relacional, onde a gente vai falar para pastores e líderes a respeito, né, de como ter um ministério frutífero através de uma liderança bíblica, saudável e descomplicada. É gratuito, né, como eu brinco aqui, a entrada é franca e a saída é grátis, você só precisa se inscrever para receber o link e os comunicados e o link está aí na bio, é só entrar e você vai ser automaticamente direcionado. Espero por você, assim que terminar a live aqui, clique na bio, no link que tem lá e também esteja conosco nesta quinta-feira. Então a gente fica assim, né, eu oro por você e você ora por mim. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe ricamente, né, tamo junto com Jesus. Amém. amém. Amém.